Conjuga ai ratão, conjuga ai Que verbo o ratão vai conjugar Termite Termite, termite Muito obrigado viu Se é belar Cavalo e mundo Comelou Comelou uma cocô I see the true color giants Como é que é essa música mesmo? Precisamos encontrar a bomba Capifara Porra, eu cheguei essa E ai mano, os Wimble 6 com os necks Saudando Ai embaixo Tá atualizado né, eu não cheguei atualizado ainda não A iq ta com tipo Um negocinho assim Um computadorzinho de bordo O que ela faz com aquilo? Duplo drone e ela tem um Não, ele ta falando da iq não da Twitch Ah iq Eu não vi mudança na iq não Não, ela bota tipo Um negocinho na mão assim hoje porra Não, é o que ela põe sempre É Que diabo sabe aquela merda Pra ver eletrônicos através de parede Se tiver pulso você Você da um counter lindo no pulso Vai lá Me segue aqui Cadê você? Cadê tu? Vambora Vai lá ratão, capivara borrachuda nele Vambora Vem comigo I do believe Vai na met Vai na met Tem o roubar nele Vou dar choque nele Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Tá, vamos embora, vai, vai! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Não, não tem não! Ah, tá aqui, tá aqui aqui, ó! Tá Na potinha, tá na potinha! Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tu já ajuda aqui, eu nunca sei onde ficar as câmeras Desce aqui comigo, já foi, já foi eu? Já foi eu que eu tô com a pivara nessa porra? Tá aqui, já foi eu está aqui Tá, porra! Eu falei pra pegar o cara aí, véi! Pô, há 20 anos de curso, ainda deu que nem um judeu! Oh, louco! Ah, vivo mesmo? Eu tô atingindo uma trap que você ia pisar o mongoloide. Ah, pisei na trap. Tô dentro da bomba lá, tá vazia, só que eu tô preso aqui na porra da trap. Porque tem um jeito de sair essa porra. As vezes eu quero gritar uma bomba, mano. É, as vezes eu tenho vontade de realmente te dar meu cu mesmo. Conta aí, conta aí. Quando bater vem em casa. Drill, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. Ele vai entrar pela porta da minha esquerda aqui, eu acho. A menina veneno. Todo mundo é pequeno demais pra nós dois. Tá no armário, tá nos armários. É, manda aí. Cada semana no quarto é só pra você. É só pra você. É só pra você. Só pra você. Por que começou a áudio no quarto? Ela vai subir. Passa um passo nas escadas. Veja a porta abrir. Um abajur, cor de carne. Cor de carne. Cor de carne. Cor de carne, o abajur. Meia noite no meu quarto. Ela vai subir. Chegou no meu biru. Meia noite no meu quarto. Ela vai subir. Tem uma melhor que essa, ó. Começa assim, ó. Sem uma coisa que me deixar passado. É gritar comigo. É gritar comigo. Sem eu ter feito nada. É brigar. É gritar. É gritar comigo. É gritar comigo. É gritar comigo. Sem eu ter feito nada. Porque eu percebo nada. Não, sem eu ter feito nada. E agora eu fiquei na dúvida. Queria... Tem uma coisa que eu não admito. É gritar comigo. Ah, tá certo, tá certo. Eu errei. Você gostar de brigar. Você só me faz sofrer. Você só sabe gritar. E grita sem saber. Porque vem. Você não vive sem meus dados de amor. Vou falar baixinho comigo. A sua dona chegou. Voa todo mundo. 3, 2, 1. Vem aqui. Vem aqui. Que agora. Que agora eu tô mamando. Meu cachorrinho. A sua dona tá chamando. Vem aqui. Que agora eu tô mamando. Vem aqui. A sua dona tá chamando. Vem aqui. Que isso. Junto. Ah, oh yeah. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Muito bobão, né. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Oh, rato. Me ajuda aqui, rato. Sai daqui. Sai daí rato, sai daí rato, sai daí rato Se eu não mato, se eu não mato Explodi, explodi, vai lá, desce lá, desce lá Ih, ó o Dudinha já tá chorando já Não, tá sim, tá sim Ih, ó o Dudinha chorando já muito Sai leão, sai leão Não é pouco não, tá chorando demais Sai leão Joga a câmera, joga a câmera Vem, vem, vem Tô na câmera, tô na câmera rato, você jogou no meio da grama rato Burro pra caramba Eles já entraram no garagem, mano, já tô avançando aqui Tô dentro de ar já Tô dentro de ar já, já tô dentro de ar Tô dentro de ar já, tô dentro de ar já Tô dentro de ar, rato Ele voltou correndo, voltou a correr Embaixo também Vai atirar aqui em mim Eu não sei de onde vem a porra daqui É, ele tá na andar de cima Joga o Ele vai tá mirando aí rato, vai morrer Eu tiro lá e corri Isso, corre pra cá, corre pra cá Ah, matei o cara aqui. Alguém me levanta, me levanta, me levanta. Na garagem, na garagem. Eu vou ir. Ah, meu cara tá dentro da B, mano. Rato, rato, vem me levantar. Ele tá lá fora, ele tá lá fora da B. Pô, tá de sacanagem comigo, né? Rato, eu e você, querido. Eita, matou, matou, matou. Vem, vem, vem. Eu e você, eu e você, eu e você. Boa, nego. Ó, os irmãos estavam na janela na frente da B e o outro tava no andar de cima. Tá, vem aí, vem aí. São três. Aonde? Na B? Dentro da B e o outro, na geral, na frente da B. Tem, tem certeza que o cara tá no lado de fora. Ah, me pegou, tá lá na B, tá, tá na B mesmo. Vem pra mim, Pati. Vem pra mim, Pati. Dá pra ver, né? Ele já tá dentro, ele tá dentro. Tá dentro, tá dentro, entrou, entrou. Entra na porta, vai de frente pra ele, ratão. Boa, ratão, não, 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 não. Aonde, porra? Aí, aí, calma, não cai. Vai entrar na porta. Vai entrar na porta. Aí, aí. Na porta. Vai, vai, ratão, vai, ratão, brilha. Ih! Foi quase, ratão. Foi bem, ratão. Foi bem, ratão. Eu tava brilhando, velho. Tá, foi bem, né? Eu tava brilhando. Eu era sol, eu ia num sol ali de tanto que eu era Tô quase cantando jiggja jiggja papai O Tom é um mito Jiggja papai Merecia, merecia hein Eu tava jogada Jiggja jiggja papai O Tom é um mito Cadê o Tetschir, cadê o Tetschir Cadê o Shesher Mas ele mato amigo Tetscher, Tetscher Tetscher Shesher Tetschir Vamos, boludito Buena, galera É Tatinha Estar na Latatinha Latatacito Cuida de tatá Você só sabe gritar Você só sabe tatá E não sei o que lá Você só sabe gritar Você só sabe gritar Essa música do rato, né Vem gritando, amor Grita menos comigo Que eu vou gritar no seu cu Nossa, gente O rato tá imaginando a cena O rato tá imaginando a cena E eu tô imaginando o rato Gritando no cu de alguém com a máscara O rato tá gritando E as crianças tão chorando Grita aqui Ou então vem mamando Não grita comigo Tá com choque essa porra aqui não, né É com medo não vou subir essa porra Eu já fui, já fui, já fui Pati, põe aqui, ó Primeiro explodindo, segura aí Põe ele na cá Alguém dá pra ouvir na praia de que eu explodi aqui? Peraí, Ratão, é aqui, hein Tem nego aqui, hein Tem nego aqui, tem nego aqui Peraí, Drizzy, peraí, Drizzy Peraí, 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 peraí Fala pra mim, fala pra mim Sem emocionar Tem não, engraçado, tem não Eu sou bandido nessa porra Tá no último andar, hein Tá não Você tá de sledge Tá no último andar, tá no último Peraí, peraí Peraí que eu vou botar o dronezinho na escada pra tu aí Peraí Ih, dronezinho, caralho Como é que é que é essa porra do seu? Bota o drone, ô, Matheus Tem boot aí, tem boot aí Destruíram o drone aí Ah, tinha uma trap aqui, eu não creio, mano O que que tá dando nesse povo usar frost de novo, mano? Ninguém usava mais essa merda Ah, pegaram aqui, Lula, pegaram aqui, porra Porra, pegaram também, mano Trabalhou, caralho Porra, porra, essa porra de cortar arame, pareceu um fogo de vendeiro O cara tá caído ali, Pati Ah, porra, deu uma mão ali, dá uma mão ali Ali onde ele tava, naquele cantinho, ele tá caído, alguém vai lá reviver ele Tá Não, o cara que tentou ir lá reviver, eu matei Peraí Não, acho que ele tá morto, acho que é o corpo dele morto Não, o corpo do outro cara que eu matei lá A frost tá na sala lá da direita, Pati Eu já matei a frost, querido Ah, já Ele tá aí Cuida com a câmera, Pati, vem em cima de você Aí, padrão, padrão Boa, moleque, boa, moleque Boa, moleque Quem é esse cebafa aí? Quem é o cebafa? Ele é boludo Era pra ser no lugar desse boludo aí, era pra ser o Starin, né? É, mas o Starin lá tá lá, três estrelas, jogando LOL Não para mais de jogar LOL Caraca, velho, deixou de jogar com os amigos pra jogar LOL, é foda Não, era pra ser o Starin O Starin tá jogando porrinha de LOL Não, dessa não, velho Essa não era hora de testar não, era pra estar jogando aqui com gente, velho Aqui o bicho tá valendo aqui, mano Só que pode entrar no bomba da frente, pode entrar aí dentro Testar um erozinho novo também, estéreo Não, peraí que eu já tô, eu já, eu posso terminar aqui, peraí Aguenta, quatro minutos Testar o Brand Tanta aí, Pati Mano, eu tô 16 barra 1 com esse demônio Tanta, Pati Eita, cuzão Mano, eu tava nível 12, meu time inteiro tava nível 8 Desativamento de bomba iniciado O cara colocou uma Claymore na porta Deixa ele maluco rushar aí dentro, né? É, se ele passar na porta, ele vai morrer Ex, ex-bomb Wait Ai, Pati, fica só na cerveja, só de boa, que é GG, meu Ative o best camera pra tu, viagem, só tem uma aqui GG, se ele, se ele me matar, ele explode na bomba Não, ele vai morrer na Claymore que tá na porta Acho que ele nem sabe onde eu contei Explodiu a Claymore Estruiu a Claymore Ele vai tentar desarmar e vai cair na Claymore Ele vai cair na Claymore Na minha Claymore agora Não vai dar tempo, não vai dar tempo Ae, pô Boa atividade Aqui é atividade, né? Cada um fazendo o seu GG Acabou Tentando conseguir explodir a porra toda É o mesmo Pô, por que que ele não correu na Claymore? Eu marquei a Claymore errado, né? Eu marquei por aí, né, mano? Eu marquei errado Não, eu montei errado, eu montei errado Na hora que eu montei eu imaginei Não, eu montei errado Talvez tenha Mas a grande pegada é que eu montei ela errado mesmo Eu pensei que quando ele tentasse chegar em cima da bomba Ele ia pisar nela Ele ia explodir a Claymore ali Valkyrie ou eu vou de Moutinho? Eu vou de Smokes É, Moutinho é foda Valkyrie, ratão Valkyrie é porque eu sobe mal, né? Deixa eu comer bobo de balco Bagarrão, chacarrão e delirio Ai, fala espanhol, é bonitão, o Duda Fala no espanhol, é bocudo, vai Bocudo? Que que é? Vem meio na costa ou acredita, repita? Ô, louco Porra Parece até o Harry Potter que eu joguei de Play 2 Você jogou Harry Potter espanhol? Sério? Que que você fez isso? Vem! Arrumou só Vocês tão atirando Vocês tão atirando? É sério? Por que vocês fizeram isso, mano? Quem joga? Quem joga Harry Potter espanhol? Vocês são idiotas Mano, eu era o mais próximo do português, velho Eu joguei esse Harry Potter Por que era o que eu consegui entender, porra Ah, meu Deus Ah, você entendia espanhol? Você fala espanhol? Mano, a voz do Draco Porra, muito melhor do que em inglês A vozinha do Duda A voz do Draco, velho Na real, todos os personagens tinham a mesma voz, né Porque a dublagem era muito mal feita Mano, eu joguei vários Cara, deu uma coisa pra Harry Potter agora Era muito bom, mano No jogo de quadribol do Harry Potter Aquilo era muito bom também Caralho O de quadribol é muito bom, mano Mano, eu vou trazer gameplay aqui Do de quadribol Quem quiser aí, bate aí Os Harry Potter e quadribol Vou bater aí Do de quadribol Tem bombeiro, eu acho Tem bombeiro, eu acho, hein Tem bombeiro, tem bombeiro Ele entrou na garagem Eu não consegui matar ele não Mas eu miei muito ele Fala aí o Harry Potter Fala aí o Harry Potter Mas tem outro, tem outro Tem outro Tá ali ó, tá ali ó Inclusive ó Ah, tá mirado na escada, velho Que filho da puta É Glass mirado na escada, gente Não sobe não, não sobe não Cartão Ah, fala aí ó Não, é pra você repetir, porra Pra você falar e eu repetir Ah tá Já é pra ligar uma tecla SAP aí Quem mais usa a tecla SAP, né? Caralho, os caras estão ali na escada Tá na escada, tá na escada Tá na escada Tá na escada Toma aí, deixa eu jogar ali um negocinho Boa trilha Boa trilha Aí, subiu, subiu, subiu Quase durou 3 segundos essa câmera aí Boa, subiu Vou pegar esse filha da filha Vem aí pra mim Tá limpo, tá limpo o rato Ele tá mirado ali rato Provavelmente na escada Vai na escada, burro O que tá fazendo? Ele tá indo ali, ó Ele tá indo ali, ó Aproveitando Vem, 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 vem Tá limpo o rato Mas olha na salinha aí na sua frente aí, ó Entrando na esquerda Deve tá aí Na esquerda, na esquerda rato O Blackbeer tá na porta da... Rato, não, não, rato Vira pro outro lado, pro outro lado Aí, vai reto aí Não, 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 não Pula aí, isso, reta aí Vai, vai, vai Aí, ó, na direita Na direita, na direita Vira, vira, vira Aí, pula, pula Vai, vai, vai Não, burro Não, burro Na direita Aí, na reto Não, reto, burro Reto, reto, direita, direita Aí, rato Eu tomei bocal, nego Não, eu vou ver o nível do rato Aí, não, aí Aí, não Aí, não É o que, cara Eu tô... O ativo te levou pra morte aí, mano O ativo te levou pra morte aí, mano O ativo te levou pra morte aí, mano O ratão não sabe... Ô, Duda O do teu espanhol pra falar que os dois estão lá E um tá mirando na porta Vai, Duda Vai É no espanhol É no espanhol Vai, 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 vai Onde é que eles estão os caras? Eu não vi Tá os dois na... Fala, tá os dois na... O outro está arriba Oh Um arriba, a esquerda 1, anda à la derecha 1, anda à la derecha Detrás de uma mesita Da mesita Quando está mirando até a porta Legal Aí, olha E ela vai despedir um é вним Que merda, mano Não vai conseguir não. Vai morrer, vai morrer. Ai, ai, agora, agora! Ah, ele viu o anjo, viu? Mui, mui, puerquinho, mui, picitito, pequitito! Picitito lepalito. Ai, que merda, mano. Mano, eu acertei muito a porra do parabriso filho da puta. Vamos levar essa porra, vamos levar essa porra. Ai, na moral. Bora comigo, segue o bonde, segue o bonde. Não olha pro lado, o ratão tá levando bonde. Tu tá! Tu tá, 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 pu! Mas na moral, sabe o que eu descobri? Que o pessoal aqui do prédio, inclusive o filho, acha que eu sou pai de santo. Tá falando sozinho de noite. É o parinho agora? É porque a gente se croniza o áudio assim, né? Aí o pessoal pensa que quando eu bato a palma, eu recebo o santo. Aí… Mas é tipo isso, né, ratão? Na hora você recebe o santo quando você põe a máscara. É a entidade. Eu acho super zoado de quase um ano de dois. 10 segundos pra inserção. Inserção é em 10 segundos, inserção é em 4 segundos, 3, 2, 1, zerito! Não! Certo! Certo! Aqui, mira. Aqui foi onde o Drizzy me violentou no campeonato. Ô, pra caralho! Nunca vi tão... Eee também... Que a fresh eo. Tá bem que eu fui uma f-f-feste em FIRIOSO. Eu fui muih feste em FRIOSO. O GARDION LEVIOSA FIGARRA LEVIOSA FIGARRA LEVIOSA Em arte do meu Maitito PATIVI, PATIVI, sobe não, o bagulho é aqui Aqui embaixo, PATIVI Vai lá, vai lá, PATIVI RUGGA, RUGGA, vai Acredita PATIVI vai proteger tuas costas aí Vem comigo, vai, vem comigo Peraí, ratão, peraí Tô sozinho aqui, tô sozinho O cara tá aqui, ó, deita lá pra ele no buraco do carrinho que você pega ele Ele tá no buraco do carrinho aqui Como que ele tá aqui, também? Ah, tá, tá, peraí Cadê o time? Cadê o time, velho? Chegando aí, chegando aí Morreu, 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 boa, Drizinha Opa, tem filho Peraí, peraí, ô rato Ah, o cara com o kit tá moscando lá, mano Onde ele tá? Tá aqui aonde, ratão? Só na puta que pariu, mano Bom, é aqui embaixo que a gente tá O Duda vai te ajudar aí, porra Me ajuda aqui, Duda Me ajuda aqui, que eu deitei o cara lá Vai lá, pega, pega ele lá O Duda tá na missão aí Eita, porra, tudo assim Não, mas tá certo É o Kepka, tá vivo O Kepka tá vivo na esquerda Ah, tomei no cu, Drizinha, um cara aí, perto de você Aí, na esquerda, na esquerda, aí, aí, aí Tá na esquerda? É, mano Ó, tá embaixo, então, tá na sala de baixo, então Corri por você, ratão Tem um cara bem no cantinho aqui, mano Mata ele, rato, mata ele, rato Não rola não Aí, boa Minuto e vinte Vocês vão perder por desespero ainda no final Certeza Ela tá lá embaixo, ela tá lá embaixo, naquela salinha ali Da... Ratão, ratão, volta, 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 volta Sobe, sobe, sobe Vem nessa sala da esquerda Não, 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 não volta, animal Não, volta Porra, tu falou esquerda, porra Na primeira sala Esquerda Aqui Não, filho, solta Esquerda Para, filho da puta, para Para, para Aqui, aqui, né Tá fechado Tá fechado Atira, atira no chão ali, embaixo, aqui Embaixo de onde você tá Não, não, pra trás, pra trás Onde tá o corpo do cara? Embaixo Ô, deles, na direita aí, na direita, na direita Na direita Porra, porra, por que que só comigo o bagulho estoura, mano? Tá ali atrás, ó, tá vendo? Tá ali atrás da bomba ali Onde tá a bomba ali, tá ali atrás Tá não, Deus, tem um cara no lugar de baixo Mas, Ratão, fica mirando aí, fica mirando aí, fica mirando aí Não, 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 volta, volta, na direita, ele tá na direita Só fica mirando que ele vai sair da porta Aqui? Mas fica mais pra mim que ele pode sair pela porta do fundo Planta, planta, planta Fica mais pra mim que ele pode sair pelas duas portas, aí Só fica mirando aí, mano Nas duas portas, Ratão Fica parado, fica parado, então ele vai ver você, porra Ele tá indo adiante, ó, vai sair agora Só você Tem que proteger a bomba lá, então, só você Não, mas não dá pra confiar no boludo, não, porra Só mais você Vamos, Ratão, você pode Lá, 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 outro, aí Ai, como assim, sério? Ai, ai, ai Esse maluco tá alagado, ele vai morrer Vai nada, joga pra caralho esse boludo Muito beníssimo, boludito Dependendo a última do boludo é foda Caralho Caralho, vai ficar dependendo dele boludaço, mano Nossa, acabou o do Ratão, boludito De nada, time, é nóis Boa